O Neném, o Neném, acorda meu Neném, tá na hora de ir pra escola. Neném, acorda, acorda Matias, o Matias. Neném, bom dia, bom dia, preguiça, bom dia. E esse, que preguiça, minha mamãe. Ai, bebê, que abraço gostoso. Bom dia. Dormiu bem? Aham. Hum, que gostoso. Vamos pra escola? Matias, Matias, você dormiu de novo, Matias? Acorda, preguiça. Vamos pra escola. Você virou de costas pra mamãe? Não quer acordar, não? Quer não? Oh, mamãezinha. Que preguiça, eu não quero acordar, não. Eu não quero ir pra escola, não. Matias. 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 Tchau, tchau. Obrigado.